É, complicado, agora aí a minha do Vinícius aqui já foi embora Eu quero me esconder debaixo dessa sua saia pra fugir do mundo Pretendo também me embranhar, não me embaranhar, não deixe seus cabelos Preciso transundir teu sangue pro meu coração que é tão vagabundo Deixe trazer um dente pra no cafuné trazer os meus apelos Deixe trazer um dente pra no cafuné trazer os meus apelos Quero ser exorcizado pela água preta, deixe ser infinito Que bom ser fotografado, mas relá-seitinho, mas esse olhar tão lindo Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa desritimia Vem logo vem curar teu nego que chegou de pó e lá da Boemia Vem logo curar seu nego que chegou de pó e lá da Boemia Vem logo curar seu nego que chegou de pó e lá da Boemia Quem quer ser exorcizado pela água preta, deixe ser infinito Que bom ser fotografado, mas pelas retinas esse olhar tão lindo Me deixa hipnotizado pra acabar de vez com essa desitimia Vem logo, vem curar seu nego que chegou de pobre lá na Boemia Vem logo curar seu nego que chegou de pobre lá na Boemia Vem logo curar seu nego que chegou de pobre lá na Boemia Vem logo, vem curar seu nego que chegou de pobre lá na Boemia Vem logo, vem curar seu nego que chegou de pobre lá na Boemia Ex-amor, eu gostaria que tu souber Vem logo, vem curar seu nego que chegou de pobre lá na Boemia Ex-amor, eu gostaria que tu soubesse o tanto que eu sofri as angústias que senti Sempre sonhamos com mais eterno amor Infelizmente, eu lamento, mas não deu Nos desgastamos, transformamos tudo em dor Mas mesmo assim, acredito que valeu E quando a saudade bate forte e envolvente Eu me possui, era sua intenção A minha cuca, aqueles momentos quentinhos Em que se acelerava o meu coração Ex-amor, ex-amor, gostaria que tu soubesse o tanto que eu sofri as angústias que senti Ex-amor, ex-amor, gostaria que tu soubesse o tanto que eu sofri as angústias que senti Ex-amor, 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 ex-amor De ti E quando eu não puder pisar mais avenida E quando as minhas pernas não puderem reaguentar Levo a meu corpo junto com o meu samba Meu anel de bamba entrego a quem mereça ousar Quando eu não puder Quando eu não puder pisar mais avenida E quando as minhas pernas não puderem aguentar Levo a meu corpo junto com a sua Meu anel de banda entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando A mangueira perdendo ou ganhando O carnaval Mas antes de me despedir Eu deixo essa vista mais novo pra mim mesmo O meu pedido final Mas antes de me despedir Eu deixo essa vista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O bom foi feito samba Se eu não traguei samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O bom foi feito samba Se eu não paro extraviar E é samba pra gente samba Samba pra gente samba E aí E aí E aí Obrigado.